O governo federal, no então saudoso ex-presidente Getúlio Vargas, onde eles fizeram a primeira manifestação, 29 de outubro de 1932, o governador e o presidente da República, porque era Rio de Janeiro, os processos, não quiseram receber os manifestantes, até que eles percorravam. E no dia seguinte, no dia 30, o presidente Getúlio Vargas os recepcionou e através de um decreto ele estabeleceu o dia 30 de outubro. Mas até então era um decreto que na linha hierárquica do direito constitucional não supera uma lei e que de fato só foi reconhecido como verdadeiramente tia no nosso país na lei promulgada pela presidenta Dilma no ano de 2013. Como deputado estadual, eu fui o autor da lei que instituiu a Semana do Comerciado. Se vocês buscarem a história da taquigrafia da Assembleia Legislativa de Marcos do Sul, vão saber que a lei 4.422 de minha autoria, como foi aqui nessa casa, de autoria do saudoso ex-ex-vereador, brutalmente assassinado, vereador Cristóvão do Sul mesmo e adquirido epidermicamente pelo vereador Carlão, a lei 4.422 da linha estatual instituiu a Semana do Comerciado proposto pelo Marquinhos Trad, a época deputado estadual, dizendo que é a vocês, que todos os dias sabemos falar tudo, na hora de se levantar, na hora de deitar, contem conosco, contem com a nossa administração, contem com a Câmara Municipal, aqui existem homens e mulheres tão valorosos quanto aqueles que vivem no comércio. Aqui, muitos daqui foram criados através dos pobres que seus pais vendiam pão, leite, e faziam da atividade mercantil a condição necessária para criá-los. Todos eles...